Música Minha mina, agora eu vou dizer Pra todo mundo que eu sinto na verdade por você E agora eu vou cantar Pra todo mundo perceber como é fácil eu te amar Amo tua fã morena que te ilumina Amo teu olhar que me enlouquece e me fascina Amo teu sorriso que é uma graça do cumprido Amo tua voz que me enlouquece e faz um brilho E tudo que faz lembrar de ti E sou a luz do espaço, do sentido Você é tudo que eu queria ter Pra criar coragem, pra lutar e pra vencer Minha mina Minha mina Minha mina Você é o maior barato, você me trata bem Meu mundo sem você, que graça tem Você me completa, você me de tudo Você é a coisa mais bela que existe nesse tempo Falo tudo que não falo quando eu estou calado Aceite esse rap do que eu vi de namorado Aceite esse rap com muito calor Pois esse rap foi feito com amor Você é uma coisa que há muito eu queria Minha mina Minha mina Mulher, você é uma coisa que há muito eu queria. Minha mina, você é o gostão de todo dia. Minha mina! Minha mina! Ah, minha mina! Minha mina! Minha mina 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 mina! Minha mina! Vinha, 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 vinha viva Vinha viva Vinha viva